Boa tarde a todos. Estou aqui falando com vocês diretamente do canal Pedro Wolverine, aguardando ansiosamente, igual você está aguardando daqui a pouco, o grande jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid. A capital está ansiosa e em festa. O primeiro jogo o Real Madrid vai jogar em casa e com certeza vai estar buscando vantagem para o segundo jogo. Então o Atlético de Madrid que não tem nenhum título, mas que merece bastante por suas jornadas, por suas finais e duas vezes já parou no Real Madrid, vai com certeza para cima querendo essa vitória. Então vamos aguardar. Daqui a pouco o jogo vai se iniciar e nós podemos saber quem vai sair na vantagem na primeira ronda, que é hoje, às 15h45 da tarde. E amanhã, Juventus e Mônaco para completar o jogão. Então vamos que vamos. Lembrando que após o jogo, é só passar no canal Pedro Wolverine para assistir os melhores momentos, os gols e as emoções que você não assistiu ou perdeu por motivo de trabalho ou alguma coisa. Vamos que vamos, aguardando esse jogão. Onde o Real Madrid vai inteiro, completo para acima de Atlético de Madrid. Que vença o melhor. E vamos torcendo. Um abraço. Valeu. Fiquem com Deus. Até o jogo.